24, o homem é assassinado a tiros agora há pouco no Colina do Sul. Ao vivo, Thaís Aureliano está no local. Boa noite, Thaís. O que é que houve, Thaís? Oi, Vinícius. Boa noite a você e a todos. O homicídio foi por volta das quatro e meia da tarde aqui no bairro Colinas do Sul, bem em frente a essa praça aqui, perto de uma parada de ônibus. As primeiras informações são de que um veículo com três homens estaria seguindo este homem, que infelizmente veio a óbito aqui no bairro, que estaria nessa moto. Os homens, ao visualizarem que o homem, a vítima, o alvo já estava parado aqui, resolveram então efetuar disparos contra essa vítima. O Samu esteve aqui no local e observou então muitos tiros na região da cabeça. O delegado Diego Garcia chegou agora há pouco, juntamente com a perícia, está nesse momento fazendo esse trabalho. Eles chegaram só agora porque já vieram de uma região aqui próxima do local do crime, onde o carro que estariam com os acusados deste crime foi abandonado. Esse carro foi abandonado, já foi periciado, por isso então o delegado, juntamente com sua equipe, chegou aqui nesse momento para tentar fechar o carro. o caso. Poucas informações ainda oficiais nesse momento, Vinícius, mas daqui a pouquinho a gente volta. A gente espera então com uma fala do delegado, dizendo de fato o que foi que aconteceu para vitimar esse homem na tarde de hoje, aqui no Colinas do Sul. Volto com você. Ó, muitas pessoas prevenciam o fato, mas ninguém tem coragem de falar com medo. Mas faça um ato de cidadania, não se identifique, não recomendo, não vou mentir para você. Mas o 97, ligue de forma anônima, dê uma dica, um detalhe, olha quem atirou, estava no carro tal, placa tal, não diga nome, em hipótese nenhuma. Faça isso. Agora, para ligar, para dizer nome, eu não recomendo não, não vou mentir. Aqui no Brasil esse negócio de proteger testemunha é balela, isso é fake. O programa daqui é muito incipiente. Para proteger como? Protege contra o homem, 24 horas, e olha, e olha que morre o Deus hoje. Mas seja cidadão, dê uma dica anônima, aí está certo. Viu? Essa é a dica.